e aí pessoal bem vindos a mais um vídeo acabaram de me perguntar qual é o nome da música desse vídeo esse aqui ó da HP eu procurei nas músicas e não encontrei o nome então uma alternativa para me descobrir o nome da música é bem simples basta instalar esse aplicativo aqui ele vai escutar a música e vai me dizer qual é bora ver se vai funcionar deixa eu dar o play aqui vou abrir aqui o aplicativo eu tô com as duas mãos ocupadas bora ver se eu vou conseguir dar o play aqui no computador nesse vídeo vou mostrar um reparo que eu fiz nessa HP a modelo novo que ela vem com recipiente de tinta a chave é uma chave especial que eu não sei qual o nome dessa chave mas ela não é uma chave comum padrão de HP tira esses dois parafusos daqui de trás bora ver se é isso mesmo bora ver se é isso mesmo deixa eu dar o play aqui na disse que é essa aqui eu vou procurar agora aqui na internet para ver se esse é o nome mesmo um momentinho é eu encontrei essa mesma é o mesmo que o aplicativo encontrou então espero que tenha gostado do vídeo esse aplicativo só toca aqui ó eu espero que tenha gostado do vídeo foi um vídeo rapidinho sobre como fazer um vídeo aqui ó descobrir qual é a música que está tocando. Então, para você que perguntou qual é o nome da música, aí está. Valeu, até o próximo vídeo e fui! Ok, Google. Qual é a música que está tocando? É NCS Infinity de No Copyright Soundies. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma